Fala, Dev! Beleza? Tá curtindo nossos podcasts? Então te inscreve no canal, deixa seu like, isso nos ajuda, cara, a trazer mais material gratuito aí pra comunidade. E o seu vídeo começa... Quais são as vantagens de trabalhar lá na GetVol? Trabalhar numa empresa grande, assim, como a Get, cara? Cara, uma das principais vantagens, eu acho, de trabalhar lá é a satisfação que a gente consegue ter. É, por exemplo, eu vou ali no supermercado e vejo um sistema que eu certifiquei, que eu homologuei lá dentro, né, funcionando. Então a gente consegue ver o nosso produto, o nosso trabalho ali na ponta e eu acho que isso é uma das coisas mais satisfatórias quando a gente trabalha com TI, né? Ver o nosso sistema rodando ali em produção, funcionando. Outra vantagem também é esse convívio que a gente tem com pessoas de várias atuações, né? Então tem equipes com várias skills diferentes, a gente tem reuniões pra decidir isso e a gente entra numa reunião ali de uma hora com, sei lá, diversas pessoas de várias áreas e é impossível tu sair de uma reunião ali sem aprender um monte de coisa, sabe? Tanto sobre tecnologia quanto sobre como a empresa funciona. Que legal, cara. Então todo dia tá realmente aprendendo uma coisa nova, tá vivendo aquele dia a dia de um mundo de TI grande, sabe? Todo aquele ciclo ágil e tudo mais. Então essa é uma das principais vantagens, assim. Pá, que legal, cara. Que legal. Olha aí, tu viu e tu não falou de... Que geralmente faz essa pergunta bem na cabeça, né? Acho que até o pessoal espera. Não, e o Sodexo? Como é que fica lá? O Alimentação, o Salário Vinha. Tu falou, cara, do dia a dia. E realmente esse é o mais importante, cara. Até quando nós estamos ali na empresa, o Vini que tá ali, né? O Vini não deixa eu mentir lá nos bastidores. Agora, a gente fala que, cara, o importante é o caminho. É a gente poder curtir o caminho. Porque se tu não curtir o caminho, se tu se estressar todo dia, não vale. Nenhum trabalho vale a tua paz, né? Com certeza. E é muito legal tu trazer isso aí, cara. De tu ter essa liberdade de todo dia aprender alguma coisa. E tu tá feliz no local onde é que tu tá trabalhando, cara. Não, o pessoal sempre foi super receptivo ali. Existe esse senso ali de realmente tentar ajudar a pessoa, né? Tu nunca tá sozinho ali numa situação que tu tá sempre respaldado por alguém que consegue te auxiliar naquela situação. Então, isso é uma das coisas mais sem preço também. Que legal. Fora, como tu comentou, né? O convívio com as pessoas ali, elas facilitam o teu dia a dia, né? Tu ter essas pessoas que te ajudam, que tu consegue lidar bem, que tu tem uma boa amizade, né? É, vai, é imprecedível no trabalho assim. Mas que legal, cara. Que legal mesmo. Olha só, pra tu ver como as respostas, elas se complementam. A gente fez a resposta, a gente teve um podcast do Dani, que trabalhava na Cigã, e essa palavra voltou, essa palavra de tu não se sentir sozinho. Ela voltou naquele podcast dele. Ele disse, cara, uma das coisas mais legais é que lá dentro eles te dão todo o amparo, tu nunca tá sozinho, tu tem um programa de apadrinhamento. Tu vê como isso faz diferença pra gente trabalhar, né, cara? Às vezes é igual tu disse que antes a gente tava comentando nos bastidores ali, né, Dali? Tu disse que quando a gente é novo, a gente acha que é um bicho de sete cabeças. Exatamente. Não, eu nunca vou conseguir chegar lá no que aquele cara faz. É, a famosa síndrome do impostor, né, acho que todo mundo passa por isso em algum momento, não tem como. Mas o importante é tu realmente botar a cara tapa, estudar o suficiente, né, pra ter propriedade de falar como a gente tava falando antes, e se jogar, não tem como, né, cara? A gente só vai aprendendo a dificuldade. É, eu acho que é isso. Bom, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, praticam poucos segundos pra nós, ajuda muito pra gente estar trazendo mais conteúdos gratuitos aí pra comunidade, e também a gente vai estar deixando aí embaixo o link do podcast completo na íntegra, caso tu queira curtir ele aí. Um forte abraço da família Wild True. Valeu!